Olá minha gente, chegando por aqui mais uma vez, boa tarde, Mário Gaspalete diretamente de Irecê na Bahia Mostrando aqui a nossa Irecê após cinco dias de São João Hoje aí começa o São Pedro de Presidente Dutra Hoje vai ser bom demais, logo mais vai ter o cantor mais amado do Brasil Lá em Presidente Dutra, a capital da Pinha, Amado Batista Amanhã nós vamos ter por lá, Pablo, outro cantor estourado aqui da nossa Bahia Canta demais, viu? Estou aqui na Santos Lopes, vou mostrar para vocês agora como está a nossa cidade após as festas juninas Vamos comigo em mais esse vídeo aqui da nossa Irecê, na nossa amada Bahia Vamos comigo Começando aqui, finalzinho de tarde São precisamente 17 horas aqui na nossa cidade Sempre acompanhado aqui da minha guerreira Companheira aí de todos os dias aí Na minha filmagem e no meu trabalho Finalizando aí mais um dia de trabalho E logo mais estarei aí presente Na cidade da Pinha Lá em Presidente Dutra Aqui na Bahia A nossa avenida aqui Como sempre, muito top Show Os comércios aqui Muito top também Ontem eu mostrei para vocês aí A Avenida 1º de Janeiro E hoje estou mostrando aqui para vocês Os comércios da Avenida Santos Lopes Com certeza Centro Empresarial de Irecê concentra nessas duas avenidas E no centro da nossa cidade Agora a Avenida 1º de Janeiro E essa Avenida aqui Santos Lopes O comércio É grande demais Gerando emprego aí para muita gente Aqui da nossa Irecê É isso aí Seguindo aqui com vocês Na nossa Avenida Santos Lopes E seus grandes comércios Aqui a revendedora aqui da Altra Esquinão do automóvel aqui também Do empresário Elisã Jogando duro aí E aqui A nossa traça do ginásio de esporte Aqui assim Avenida aqui Poder Público Deu um grande tchan Ficou muito linda Para receber aí o povo que veio prestigiar aqui O nosso São João 2022 Aqui onde aconteceu O São João ainda tem Muitos equipamentos Muitas barracas Pessoal aí desmanchando aí Os trabalhos do São João aos poucos Aqui ao lado Nosso estádio aí O pessoal ainda continua trabalhando muito Ficaram só as marcas aí do nosso São João O palco ainda está por ali Com certeza Foi um São João muito bom Tranquilo Violência zero Simplesmente maravilhoso Todo mundo criticou aqui o São João no estádio Achando que não ia dar espaço Que não ia ter espaço E deu tudo certo O D. Público aí chegou junto E jogou duro E eu aqui como sempre Atualizando aí Quem já estão inscritos no meu canal E pedindo àqueles que vão chegar Se inscrevam Dê aquele like E ative o sininho de notificação Com certeza Estarei sempre por aqui Levando até vocês Novidades da nossa IDC Comente à vontade Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam estar acompanhando O nosso trabalho Aqui também A revendedora de tratores Iamar Fica aqui também Na Avenida Santos Lopes Grandes comércios Estão aqui Nesta belíssima avenida Vocês aí Que são fiéis Nos meus vídeos Com certeza Já acompanharam Algum trabalho meu Aqui Nesta avenida Apenas Mantendo aí vocês Todos Atualizados Como está Nossa IDC hoje Dia 29 Dia de São Pedro Era tradição Hoje A ver o São Pedro Da boa vista Aqui na nossa cidade Mas Devido aí A crise aí Da pandemia O poder público Uniu O útil ao agradável Fez tudo Lá no estádio Barracão de Zé Bigode Resumiu tudo Em uma só festa Deu tudo certo Avenida aí Bastante extensa E é comércio De fora a fora Aqui nessa avenida Chegando ali Na rotatória A gente vai dar Encontro ali Ao atacadão Como eu já tenho Bastante vídeo aí Vou retornar aqui À direita Em outra avenida Que foi criada Pelo poder público Ainda Não tem comércio Aqui nessa avenida Tem alguns né Mas como é Uma avenida Também Um pouco extensa Ainda Não tem Muitos comércios Mas com certeza Futuramente aí Essa avenida Aqui também vai estar Lotada de comércio Ali tem alguns já E é assim que começa né Aos poucos Tudo está certo 29 Dia de São Pedro Muitas festas aqui na região Amado Batista hoje em Presidente Druta A capital da Pinha Também começa o festejo São Pedro São Pedro Na cidade de Barro Alto Cidade aqui Próximo a Canarana Também próximo a Iresê Nossa Bahia aqui É só festa gente Apesar aí do Covid Está sempre presente aí Mas também a gente Se fosse apegar só a doença A gente não vive Não é verdade? Aqui na nossa cidade Infelizmente Como em todo o Brasil Todo mundo Apareceu alguns casos aí Isolados Aqui na nossa Iresê Infelizmente Não tem pra onde correr né A gente que toma aí Nossas vacinas Eu já tomei a minha Quarta vacina Mas nós temos que tomar Todo cuidado possível Pra manter essa doença Fora da gente né É uma doença que mata É uma doença que tira a vida De muita gente Já tirou a vida de muita pessoa Muita gente Então nós temos que ter Fazer a nossa parte né Muitos ainda estão usando máscara Muitos Tem que usar bastante álcool Álcool gel ainda está presente Álcool líquido E é isso aí Temos que fazer a nossa parte Chegando aqui Na avenida do vídeo de ontem Na avenida 1º de janeiro Para encerrar aí Mais esse vídeo Já tem um vídeo aí Mostrando aqui o loteamento Alta Vitória Aí no canal E é justamente aqui Que eu vou encerrar O meu vídeo de hoje Na avenida 1º de janeiro Aqui as atrações que houve Aqui no nosso São João Já foi encerrado E é isso aí Vocês que me acompanharam até aqui Aquele meu muito obrigado Até ontoso Uma excelente tarde E fiquem todos Com o nosso maravilhoso Deus Até a próxima Tchau